E olha gente, começa a edição de hoje com um caso realmente que com certeza vai repercutir muito ainda nos próximos dias. Polícia Ambiental, em parceria com o Bem-Estar Animal da Prefeitura, estourou hoje cedo um canil clandestino que mantinha 66 cachorros da raça Shih Tzu em cativeiro, no Parque da Liberdade 2, em Rio Preto. Joes Cremonese está no Centro de Controle de Zoonoses, para onde os animais ficarão aí por um período. Tudo é ao vivo, tem as informações para a gente. Qual que é o estado de saúde que os bichinhos foram encontrados? Joes, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior. Olha, uma situação de horror, né? A gente inclusive tem aí imagens, né, de dentro da casa, onde esses 66 cães estavam. E eles estavam em meio a fezes, sem comida, realmente com maus tratos, né, Casa Grande. E o que assusta, né, o que impressiona é que como esse casal que mora nessa casa mantinha esses 66 cães ali dentro da residência presos, sem nenhuma condição de higiene e bem-estar para esses animais, né? A administração do condomínio disse que já tinha tentado por diversas vezes entrar nessa residência para entender o que estava acontecendo. Porque imagine, mais de 60 cães dentro de uma casa sem higiene nenhum, os vizinhos já tinham notado barulho, o mau cheiro e estava incomodando, né? Então eles entraram em contato com a administração do condomínio, que é um condomínio fechado aqui de Rio Preto, e eles tentavam entrar nessa casa e a moradora não permitia. Então eles foram por meios judiciais, junto com a polícia ambiental, e conseguiram então hoje pela manhã entrar nessa casa e presenciar essa cena de horrores, né? A gente vê que entre esses 66 cães, casa grande, 6 são filhotinhos. E sabe onde que eles estavam? Dentro das gavetas do guarda-roupas, né? Junto ali com as roupas. Então assim, a gente vê que são pessoas que, me desculpe, mas não tem amor nenhum por esses animais, né? E a proprietária dessa residência, moradora dessa residência, ela foi autuada por maus tratos a animais domésticos, vai pagar multa no valor de 198 mil reais, vai responder em liberdade. E agora, os bichinhos foram trazidos aqui, ó, pro centro de zoonoses, né? A gente vê muitos aí sem pelo, estão ainda sujos de fezes, a gente aqui, até que tá aqui perto, sente, né? Um mau cheiro. E são bichinhos de vários tamanhos, tem uns mais velhos, uns mais novinhos. E a gente vê ali, ó, tem um pequenininho, super debilitado, magrinho. Então, realmente, uma cena de horror foi o que a polícia ambiental e o bem-estar animal encontrou nessa residência, que, aliás, eles dizem, né, que já tinha uma denúncia na prefeitura aqui de São José do Rio Preto há dois anos dessa residência. Então já tem dois anos que eles estavam tentando entrar nessa casa pra mostrar essa situação e não estava conseguindo. Mas hoje, então, por meio aí dessa decisão judicial, foi então que eles conseguiram entrar nessa residência. E agora, né, esses bichinhos estão passando aí por tratamento, né, dos médicos veterinários aqui do centro de zoonoses de Rio Preto e vão ser encaminhados pra adoção. E a gente espera e torce pra que eles encontrem, claro, um lar muito melhor, cheio de amor e todo o cuidado que eles merecem, né, Casa Grande? Exatamente isso. O Silvio Henrique tava mostrando aí, Joessa, enquanto você falava, um desses cãezinhos que eu também já tinha observado nas imagens que foram enviadas pra gente, como ele está debilitado, já não tem muito pelo, olha, ele tá quase praticamente sem pelo. Se ele puder mostrar novamente ali no canto direito, Joice, aquele que tá com o corpinho bastante pelado ali, bastante debilitado, tá magrinho, inclusive. Enfim, olha só a situação, é uma cena lamentável, né? A gente observa o cãozinho aí que a gente tá vendo nessa imagem do Silvio Henrique, como ele tá debilitado, como sofreu nesse período. Ao que tudo indica, né, não sou veterinário nem nada, mas ele, ao que tudo indica, tem algum tipo de patologia, tá, com algum tipo de problema, que com certeza acaba passando, né, pros outros animais que estão juntos com ele nessa casa aí na zona leste de São José do Rio Preto, né? Um assunto realmente que chama atenção, quem tá em casa, a gente sempre fala da adoção responsável, a gente sempre fala que tem muitos animais que merecem carinho e atenção e precisam de amor. A gente vê situações como essa, canis que possivelmente preparavam os animais para a venda, maus tratos desse jeito, né? Como a gente observa nas imagens que realmente são impactantes, né? A nossa equipe de reportagem tava lá, Melissa Alcântara acompanhou o local e agora a Joyce aí no CCZ trazendo os detalhes pra gente. As duas me falaram o seguinte, Casa Grande, o cheiro é insuportável, por quê? Não tinha higiene no local. A gente observou nas imagens, pode rodar novamente as que foram capturadas lá no local, fezes espalhadas pela casa, pouquíssimas tigelas de água e como a Joyce disse, nada de alimentação. Nesse quarto aí, observe, a gaveta com o animal, como a gente tá vendo. O filhotinho tava ali em gavetas, inclusive na cozinha. Tem uma outra gaveta, como a gente tá mostrando nesse momento aí pra você, com os filhotinhos que eram mantidos nessa casinha aí improvisada, né? Eles pegavam ali a gaveta de madeira, colocavam um tecido velho pra que os animais menores não tivessem contato com os maiorzinhos. Enfim, vai ser multada, quase 200 mil reais, mas é muito pouco pra toda a crueldade que ela fez com os animais. Eu quero a sua opinião, 1899145-3155. O que você acha sobre esse assunto? Quero que você mande um WhatsApp pra mim, que ainda hoje eu trago a sua participação. Agradeço a Joa Escremonese, que ao vivo trouxe todos os detalhes pra gente na edição de hoje do nosso SBT Interior. E aí Agradeço a Joa Escremonese, que ao vivo trouxe todos os detalhes para a sua participação. Agradeço a Joa Escremonese, que ao vivo trouxe todos os detalhes para a sua participação.